Todos os vídeos dublados por este canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Você está linda como sempre. Eu vou comprar sorvete pra nós duas. Não saia daqui, ok? Barbaleta! Ei, criança! O mesmo sonho de novo? O que isso significa? Faz anos que eu vi a minha filha pela última vez. Já se passaram 15 anos que a minha filha está desaparecida. Tentamos procurá-la, mas não achamos nenhuma pista dela. Senhora Vorre? O nome verdadeiro da minha filha é Avi. Lu, nós precisamos de sua ajuda. Senhora Vorre, eu te prometo que vou procurar a sua filha desaparecida. Eu deveria ser a noiva, mas minha própria irmã roubou o que é meu. Ela está se casando com meu ex-namorado. Ei, irmã, não vai dar os parabéns pelo nosso casamento? Ela realmente está testando a minha paciência. Talvez você ainda não tenha superado seu ex-namorado. Bem, que peninha, pois ele é meu marido agora. Parabéns por roubar o meu namorado. Meu vestido! Você derramou bebida no meu vestido! Eu não deixo as pessoas me intimidarem. Oh, sim! Parabéns a propósito. Uma traíra e um cara manipulador. Vocês foram feitos um para o outro. Por que eu tive que ir ao casamento deles? Eles só queriam me deixar triste. Mãe, pai, estou cansada. Eu vou para casa. Não! Você não pode ir para casa. Por... por quê? Ruby, você tem que ficar aqui para eu apresentar seu futuro marido. Me deixe ir! Agora! Não me toque! Escuta aqui, pirralha. Esta é a única maneira de nos retribuir. Senhor Indy quer ver você. Você pode nos dar uma fortuna de casar com ele. Então você quer que eu me case com um velho rico por dinheiro? Eu não vou deixar você mandar na minha vida. Você não tem escolha. Ninguém vai te proteger. Você nem conhece seus pais verdadeiros. Então me obedeça. Como se eu fosse deixar você me controlar. Pare de correr. Peguem ela. Eu preciso sair daqui antes que me peguem. Eu não vou casar com um estranho. Essa porta não abre. Eu preciso de um lugar para me esconder. Eu espero que essa porta abra. Como eles podem fazer isso comigo? Vocês todos vão pagar pelo que fizeram comigo. Passos? Alguém está aqui. Eu preciso sair daqui rápido. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu... Eu peço desculpa, senhor. Pensei que não havia ninguém aqui. Eu vou sair daqui agora. Desculpe novamente pelo incômodo. Faça como quiser. Por que você ainda está aqui? Eu pensei que você ia sair agora. Essa mulher... Por que você continua me olhando? E aí, mulher... Você está bem? E aí, mulher... Agorda! O quê? O que aconteceu ontem à noite? Quem é esse cara? Noite passada, você era um gato selvagem. Você é pervertido! Para! Eu não fiz nada para você! Você quer que eu te diga o que realmente aconteceu na noite passada? Você está bem? E aí, mulher? Ela é meio fofa. Você vomitou nas minhas roupas! Você sabe quanto custou? Espere! Eu realmente fiz isso? O que você acha? Eu realmente sinto muito, senhor. Abre a porta! Eu sei que você está aí! Rubi, sabemos que você está aí! Você está com alguém? Eles realmente planejaram isso o tempo todo? Eles queriam me arruinar? O que eu devo fazer? Eles não vão parar até estragarem minha vida! Essa mulher... Quem é ela? Você conhece essas pessoas? Por favor, me ajude! Eles estão querendo que eu me case com um estranho, mas eu não quero! Por favor! Parece que ela está com um grande problema! Ei! Parece que você está com problemas! Deixe-me ajudá-la! Ei! O que você está planejando fazer? Entre! Presidente Lu! O que exatamente vocês querem? Vocês duas sabem que eu odeio quando as pessoas perturbam minha paz! A menos que vocês sejam corajosas o suficiente para isso! E eu posso acabar com a sua empresa em um piscar de olhos! Não! 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 Não queremos perturbar sua paz, Presidente Lu! Estamos apenas procurando aquela pirralha! Ela escapou de nós! Acho que cometemos um erro! Com certeza que a Rubi não está aqui! Por que o Presidente Lu não deixaria ela entrar aqui em primeiro lugar? Tenho certeza que o Presidente Lu não se daria o trabalho de esconder ela! E você está deslumbrante, como sempre, Presidente Lu! Isso é tudo? Não haja como se fôssemos próximos! Conheçam o seu lugar, camponesas! Que tal sairmos para jantar, Presidente Lu? Quando você vai assinar nosso contrato? Pela colaboração de nossas empresas! Quando vocês duas vão calar a boca! Então essas são as pessoas de quem ela falou! Hum! Ei, sua besta! Elas se foram! Espera! Ela já se foi! Ela nem me agradeceu! Quem é ele? Por que elas estavam se curvando para ele? Eu não devo pensar nisso agora! Tenho outros problemas! Eu preciso de um lugar para ficar! Elas o quê? Elas queriam que você casasse com um estranho por dinheiro? Que tipo de pessoas elas são? Elas não têm misericórdia? Sua irmã roubou seu namorado e agora ela e a sua mãe estão planejando essa maldade? Elas não têm esse direito! Que tipo de família elas são? Estou feliz que aquele cara ajudou você! Eu também ainda! Eu não quero ser um fardo para você! Vou procurar um trabalho amanhã! Ei! Você não é um fardo para mim! Eu sou sua amiga! Sim, mas não quero depender de você! Eu tenho que trabalhar para te ajudar e por mim também! Ruby... Ahn... Bem... Eu não posso te parar! Tenho uma ideia! Seria bom se trabalhássemos na mesma empresa! Se você quiser, posso pedir ao meu amigo para recomendá-la ao meu chefe! Sério? Sim! Mas o meu chefe precisa entrevistá-la primeiro! Para verificar se você está qualificada! Mas uma pequena dica! Ele é meio assustador! Mas eu acredito que você vai saber lidar com isso! Vamos lá amanhã, ok? Claro! Eu não perderia essa chance! Uau! O prédio dele é bem manhado do que eu esperava! Claro que é, boba! Agora vamos! Calma! Este é o escritório do meu chefe! Eu devo ir agora! Ele é o presidente da sua empresa! Por que eu fiz aquilo ontem? Eu acabei de cavar minha própria cova! E se... Boa tarde, senhor! Você! Você é a garota do hotel que vomitou nas minhas roupas! N-não, eu não sou! Até depois! Ei! O que é isso? Eu sou muito fofa para perder a vida! Robi, do que você está falando? Por que todo esse barulho? Ele vai ver só... Senhor! Minha amiga gostaria de trabalhar na sua empresa! Ela tem habilidades e requisitos necessários! Gostaria de recomendá-la como secretária! Ela vai se encaixar muito bem nessa função! Por que eu contrataria? Ela nem consegue me encarar! Não preciso de gente inútil em nossa empresa! Bingo! Solte minha fantasia! Vamos! Dê isso pra mim! Cebosa! Você quer perder sua única vida? Que diabos! E aí? Como vai? Robi? O que diabos você está fazendo? Tire isso! Eu não posso! E aí? Volta aqui! O que está acontecendo? Por que ele está me perseguindo? E aí? E você? Para de correr! E aí? Ufa! Parece que escapei! Mas por que eles têm uma fantasia de cavalo na empresa? Felizmente eu encontrei! Minhas costas doem um pouco! O que? Parece que te peguei! Deixe-me ir! Ou vou morder sua orelha! Não! Não até eu conseguir o que eu quero! Ele... Me quer... Quer dizer... Ele não deve ser esse tipo de pessoa! Ele é realmente bonito! Eu achei atraente, mas... Eu gostaria de ir devagar! Você é louca! Eu estou perdida! Você! Nos encontramos de novo, senhor! Espero nunca mais nos vejamos! Ela parece tão chocada! É bom ver você, Ruby! Você! Me deixe em paz! Para de jogar duro! Eu sei que você ainda me ama! Nos seus sonhos! Você e minha irmã me traíram, lembra? Eu desprezo você! Não apareça mais na minha frente! Seu idiota! Me deixe ir! Você acha que eu vou deixar você ir assim facilmente? É melhor você deixá-la ir! Eu odeio quando as crianças não obedecem os mais velhos! Você está com sorte hoje! Uau! Você é tão legal! Você conseguiu assustá-lo! Eu acho que é normal isso acontecer! Mas você está bem? Obrigada por me ajudar! Eu devo ir agora! Ela me lembra minha filha! Existe alguma chance de... Você ser minha filha? Estranho! A senhora que me ajudou antes... Perdi meu número! E me falou para ir ao mesmo lugar amanhã! Acho que devo ir! Afinal, ela só parece querer me ajudar! Senhora Matida Flory! Eu estou aqui agora! Vem aqui, Rubi! O que ele está fazendo aqui? Acalme-se vocês dois! Vamos falar sobre isso no escritório! Então você está me dizendo que ela será a minha nova secretária? Uma de minhas funcionárias me disse que ela tem as habilidades e os requisitos para esse trabalho! Você não acha que é bom tê-la aqui? De jeito nenhum! Ainda sou a dona dessa empresa! E ainda tenho o direito de decidir! Eu sei que você trabalhou muito como presidente de nossa empresa! Mas você não quer perder tudo, certo? Claro que não! Então... Rubi! Você gostaria de trabalhar como nossa nova secretária? Diga não! Ela disse não! Quando eu disse isso? Ela disse que não quer trabalhar aqui! Porque é uma porcaria de empresa! Cala a boca, seu idiota! Eu estou muito feliz por essa oportunidade de trabalhar na sua empresa! Fico feliz! Isso vai arruinar a imagem dela em um segundo! Vamos ver o que ela vai fazer! Chefe Lu! Aqui está sua bebida de chocolate e a comida que você pediu! Uuuuh! Eu acho que mudei de ideia e eu acho que não quero mais uma bebida de chocolate! Você pode comprar um café com leite? Senhora secretária! Bom, isso não é grande coisa! Eu estava planejando comprar um veneno para você! Brincadeirinha! Que previsível! Eca! Tão clichê! Você não sabe que essa é uma das cenas mais usadas nos filmes de gachas e novelas? Você pode se ensaiar melhor da próxima vez! Hoje foi tão estressante e frustrante! O celular! Olá, mãe e pai! Não me chame assim de novo! Depois do que você fez com sua irmã! Eu fiz? Venha aqui agora! Não nos faça ter que ir aí atrás de você! Eu nem mesmo! Você me entendeu? Sim, mãe! Eu não fiz nada de errado com eles! Eles não podem me dar um tempo! Por que eles estão me olhando assim? Parece que eles estão bravos comigo! Parece que estão guardando o rancor de mim! Oi! Eu acho que acabei de piorar a situação! Péssima ideia! Eu preciso ir antes que a família Izzy venha aqui e faça uma cena! Estou em casa! O quê? Você não tem vergonha? Nós criamos você corretamente! E é isso que recebemos em troca! O que eu fiz de errado? Como você pode fazer isso com sua irmã? Agora eu sei do que você é capaz! Eu deveria apenas ter abandonado você! É assim mesmo! Sua pirralha! O que você vai fazer agora? Peça desculpas à sua irmã! Quê? Eu nem fiz nada de errado para a Irene! Por que estou sempre sendo acusada de algo que eu não fiz? Por que eles estão me culpando? No final das contas, ninguém vai vir me ajudar! Então eu devo engolir meu orgulho! Pois nesse momento não há nada que eu possa fazer! Vou me desculpar com a minha irmã! Como vou me desculpar com alguém como você? Você está pancando a vítima! Você! Como você pôde de verito para sua própria irmã! Sua pirralha ingrata! Ouvi dizer que você queria se desculpar! Acredite em mim ou não! Estou muito feliz agora! Sabe por quê? Mamã e papai estão te rejeitando agora! O que significa? Que eles não querem ver você de novo! Vou te dar um dinheirinho! Por pena! Você não faz mais parte da família! Depois do que você fez pra mim! Por que você me odeia tanto? O que eu fiz pra você? Você não tem motivos para fazer isso! Eu odeio tudo em você! Tudo que você faz! O que você é! Desde que você entrou na minha vida eu já comecei a te odiar! Irmã! Como você pode dizer essas palavras pra mim? Quê? Já ouvimos o suficiente! Não queremos ver você de novo! Você não pode nem mostrar misericórdia! Ouvi dizer que você não tem dinheiro suficiente pra ficar na casa da sua amiga! Como sua irmã, eu me sinto mal! Então, aqui! Ah não! Caiu! Ela fez isso de propósito! Misericórdia não existe neste mundo! Esqueça! Eu não quero ficar neste lugar de qualquer maneira! Na verdade, eu não quero viver com pessoas tóxicas ao meu redor! Como tem coragem! Você está tentando roubá-lo da nossa amiga! Que idiota! Aposto que não querem ver você de novo! Me deixem em paz, idiotas! Acalme-se, Ruby! Você não quer causar problemas! Agora você está bem alimentado! Eu estava sentindo muito sua falta, amigão! Era 5 de dezembro! Foi o dia que eu e minha mãe fugimos do meu pai problemático! Não tínhamos nada conosco! Estávamos com sede e fome há dias! Nós até pedimos ajuda, mas... Eles só riam de nós! Ninguém se preocupa em nos ajudar! Não até... Uma jovem aparecer e nos oferecer ajuda! Ela sempre voltava para nos trazer alimentos! E coisas que precisássemos! Ave! Até que um dia ela desapareceu! Os pais da ave não aceitavam isso! A ponto de agirem como meus pais! E me tratarem como seu próprio filho! Um dia, ela pediu a minha mãe para cuidar de mim! Em troca, eu teria uma boa vida! Minha mãe aceitou! Pois ela não queria que eu acabasse como ela! Ei! E aonde você está indo? Volta! Eu não fiz nada de errado para eles! Por que devo sofrer assim? O que eu fiz para merecer isso? Se esse é o meu destino, então... Eu seria o seu pior pesadelo! Quem é o dono desse cachorro? Por que eles deixariam esse cachorro sozinho em um lugar como este? Eizou! Onde você está? Onde você foi, amiguinha? A-av? Como eu não percebi disso? AVE! Olá, senhor Pierre Lou. É bom ver você aqui. Esse é o seu cachorro? Ela realmente se parece com a ave. Não, eu tô enganado. Como está a investigação? Bem, parece que a senhorita Ruby Cis é uma pessoa discreta. Não conseguimos encontrar nenhuma informação importante sobre ela. Nem um pouco? Nada. Parece que a família Cis está escondendo algum segredo. Entendo. Ainda é um bom trabalho, eu acho. Agora você pode voltar à investigação. Se ela é apenas uma pessoa normal, por que eles esconderiam sua identidade? Eu saberia a verdade algum dia. Só tenho que esperar. Estou me investigando. Eu me lembro de muita coisa agora. Minhas memórias estão voltando desde a semana passada. Eu sou a AVE Vorry, a única filha da senhora Mathilda Vorry, que foi levada pela família Izzy para ser vendida. Mas eles não sabem de que família eu sou. Pierre Lou, nós nos encontramos de novo. Afinal, eu não deveria ter medo deles, por que... Eles deveriam ter medo de mim. Ah! Não posso acreditar! Não acredito que vamos trabalhar com aquela Ruby. O rosto dela me irrita muito. Não quero trabalhar com aquela cobra. Então se não quiser trabalhar aqui, não trabalhe. Você não é obrigada. Mas tome cuidado com o que deseja. Porque você pode perder seu emprego a qualquer momento. Você! Quem você pensa que é? Você é tão arrogante. Apenas espere até eu contar isso ao nosso chefe. Continue! Diga a ele! Eu te desafio a fazer isso! Ah! Que seja! Pirralhos ignorantes! Apenas esperem até saberem tudo. Eu vou resolver isso sozinha. Senhora Voré, eu soube que você me ligou hoje. Bem, eu te chamei aqui por causa de um assunto importante. O que seria? É sobre minha filha. Ave! Você finalmente a encontrou! Isso só será provado a menos que ela concorde em fazer o teste de DNA. Mesmo? Mas e se... Você estiver errada? Tenho certeza que será diferente. Ruby Easy, sua secretária. Minha irmã é uma pessoa famosa. Não é como se eu ficasse satisfeita se eles simplesmente fossem para a cadeia. Eu quero fazer eles sofrerem primeiro. Mas preciso pensar bem para preparar meus planos. E depois disso, eu... Eu não disse pra você ficar longe de mim. Nós rejeitamos você, lembra? Tenho certeza que mesmo sendo um idiota, você entendeu. E tudo que você tem agora, será nosso. Não admiro que tenham sido vocês que motivaram minha irmã a roubar meu namorado. E raptaram a filha da senhora Voré. Cale a boca! Eu não sabia que você é... Não seja má mãe! Bem-vinda à minha live! Hora sua! Pegue nela! Não pode fazer isso! Me deixe ir! Você vai pagar por tudo que fez! Como idiota você é! Você acha que vou deixar você ir depois de tudo que você fez? O alarme! O que está acontecendo? Como? Como vocês ousam? Vocês não podem simplesmente entrar na minha casa. Você não pode simplesmente prender a senhorita Abby. Escuta! Se você não entregá-la para a gente, então não teremos escolha se não usar a força. Vocês chegaram tarde. Parece que eles não pretendem me soltar. O que vão fazer? Esta é uma ordem da sua mãe verdadeira. Ela ordenou que protegêssemos a senhorita Abby agora em diante. Hã? Mãe? Abby! Que bom que nos encontramos novamente! Eu estou tão feliz! Eu também, mãe. Eu também. Você foi ótima! A família Ziz vai pagar pelo que fizeram. Vou dar uma festa amanhã. E quero que todos conheçam a minha filha. E eu quero que a justiça seja feita. Você não pode fazer isso rápido! Vou me atrasar para a sessão de fotos! Sim, sim! Vou consertar isso rapidamente, senhorita! Oh, Amy! O que você está fazendo aqui? Oh, meu Deus, garota! Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. A senhora avô reconvidou você para a festa dela amanhã. Você quer dizer aquela estilista famosa? Sim! Ah, é normal isso acontecer. Sou popular. Todos me amam. Convencida. Procurem o melhor vestido para mim. Com certeza eu serei a estrela da festa amanhã. Eu sou uma grande fã de vocês! Eu amo seus filmes! Bem, dá! Eu mereço todo esse amor, já que eu sou muito talentosa! Eu sou realmente linda! Você concorda? Onde diabos elas foram? Eu nem terminei de falar! Olha elas lá! Que tumulto é aquele? Tenho que ver o que está acontecendo! Não te chamou para vir aqui! Essa festa é só para convidados! Vocês não têm permissão para vir aqui! Você até copiou minhas roupas! Você realmente não tem educação! Eu comprei isso antes de você! De sério! Provavelmente é falso! Você não tem dinheiro para comprar o original! Bom, é assim! Eu ouvi que seus pais foram mandados para a prisão ontem! O quê? O que você quer dizer com isso? Bem, eu ouvi que seus pais sequestraram a filha da senhora Vori! E você quer saber quem... É a filha dela? Senhoras e senhores! Eu gostaria que vocês conhecessem minha filha perdida há muito tempo! Evivori! Eu gostaria que vocês conhecem a filha da senhora Vori!